Vamos lá, Elon Musk no Brasil, na live da última quinta-feira, sem citar nomes, o presidente Bolsonaro anunciou que no dia seguinte teria um compromisso com um convidado muito especial. Não demorou para circular nas redes que esse convidado era Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Ele veio ao Brasil a convite do ministro Fábio Faria para tratar primordialmente do fornecimento de internet a escolas da Amazônia e também para a criação de um sistema de monitoramento da floresta. Mas o próprio presidente deixou claro que o encontro tinha outras pautas. A questão da Amazônia para nós é muito importante. Assim como a gente fala em João 832, sobre conhecer a verdade e nos libertar, nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós. E quanto malefico e calma para nós, aqueles que difundem mentiras sobre essa região. A fala do presidente indica que a parceria com Elon Musk serviria como resposta às campanhas de desinformação sobre a Amazônia. E não tem a ver meramente com uma questão de imagem, mas como disse o próprio Bolsonaro, de assegurar, pelo conhecimento e pela informação, a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Tem uma região que é muito cara para nós e, por algumas vezes, se discute a relativização da sua soberania. O que mais me chamou atenção é a sua preocupação com a Amazônia, de verdade, e não com aquilo que as leis de mídia vão chegar pelos quatro cantos do mundo. A Amazônia é nossa e sabemos a sua importância para a humanidade. Essa é a sua proposta, entre outras, de levar a internet para a Amazônia, para que a verdade passe a valer para o mundo todo, conhecer essa região. A soberania está para um país assim como a liberdade está para um indivíduo. Sem soberania não há liberdade. Lembrando a transformação vivida pelo Twitter, a partir do interesse do bilionário Elon Musk em adquirir a rede social, Bolsonaro descreveu Elon Musk como um mito da liberdade. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. é aquilo que nos fará falta para qualquer coisa que, porventura, possamos pensar para o futuro. E o exemplo que nos deu há uns poucos dias, quando lançou a conta do Twitter, para nós é visto como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar essa liberdade de nós. E a liberdade é a semente para o futuro. Então, a presença dele aqui, uma pessoa que todos sabem da sua importância, do que ele representa para o mundo, pode estar preocupado consigo próprio, mas não, veio para o nosso país, como eu tenho dado pelo mundo, demonstrando o que ele pretende deixar para todos nós. Só a passagem, essa breve explanação já é uma coisa que nos marcará para a ciência, em especial a mim. Tecnologia, progresso, soberania, liberdade. Constantino, quais são as mensagens que a gente encontra nessa visita do Elon Musk ao párea internacional, Jair Bolsonaro? Exatamente, Lacombe. Essa visita foi simbólica em vários aspectos. Eu vou entrar na análise agora mesmo, mas antes, só um pequeno ponto sobre o Rodrigo Pacheco, que falávamos antes, um seguidor meu das redes sociais, Luiz Henrique Marques, lembrou muito bem. A normalidade jurídica foi quando já começaram a rasgar a Constituição para preservar os direitos políticos da Dilma Rousseff após o impeachment. E foi graças a essa normalidade institucional que o senador Rodrigo Pacheco foi eleito, porque os mineiros não queriam, obviamente, a Dilma no seu lugar. Vamos lá, Lacombe, sobre o Elon Musk. Para mim, o mais importante dessa visita foi a reação da imprensa. Eu bato com muita frequência nesse consórcio, e não é de hoje, não é porque eu me considere um ombudusman, um hot dog da mídia, nada disso não. É porque o papelão feito pelos nossos pares jornalistas é tão escancarado, tão enviesado, uma coisa tão de torcida partidária, ideológica, que salta os olhos. E a gente tem que apontar para isso, mas hoje em dia é até desnecessário, porque como as pessoas já acordaram e temos as redes sociais, a credibilidade dessa mídia mainstream, ela segue a ladeira abaixo e não é para menos. A imprensa ficou histérica com isso, histérica. Teses conspiratórias, jornalistas importantes de veículos grandes falando ele veio fazer alguma coisa suspeita e blá blá blá. Aí teve o que eu mais gostei, foi uma no Globo, no G1, dizendo assim, ele não veio para o Brasil por causa de Bolsonaro, mas por interesses comerciais. Acharam o quê? Que ele ia só tomar um café com Bolsonaro, é isso? Então, óbvio que ele é um empreendedor, aliás, bem arrojado e muito bem sucedido. O homem mais rico do mundo, só isso. E ele veio para o Brasil porque ele está interessado em usar Starlink para cabear satélite, via satélite, mapear a internet toda e fora outras várias atividades. A base de Alcântara pode interessar ele pela SpaceX e por aí vai. Tesla pode ser um investimento importante para a sua empresa um dia no Brasil. Agora, o mais curioso é isso. Foi um golaço, foi um gol de placa em termos de imagem do presidente Bolsonaro trazer o homem mais rico do mundo para mostrar interesse em investir no Brasil e na Amazônia. Em vez da imprensa reconhecer isso, pô, legal, trouxe o cara mais rico do mundo, investimento, vamos ver. Não, ficaram com essas teses ridículas, atacaram o próprio Elon Musk, falaram que tinha que ter licitação para investimento, se não, não sei o quê, quer dizer, insinuando coisas de corrupção que não tem nada a ver. É um negócio tão gritante, tão escancarado e tão ridículo, tão patético, que que é isso. Tudo que a gente tem que fazer é apontar para isso e deixar essa imagem da imprensa militante derreter por conta própria. E o próprio Elon Musk já incomodava essa turma. Então foi a união das duas coisas, Bolsonaro com o Elon Musk, aí foi realmente irresistível para essa patota. Porque o Elon Musk, como todo mundo sabe, comprou, fez uma oferta, está em discussão o Twitter e ele é um cara que não é um conservador, nada disso nessa área não. Aliás, ele está incomodando muito por isso. Ele já fez várias declarações no Twitter dele de que ele votou e deu dinheiro para os democratas, ele votou no Obama. Agora ele pretende votar nos republicanos porque ele tem apontado a radicalização do Partido Democrata, que é algo que eu e a Ana conhecemos muito bem aqui de perto nos Estados Unidos. Ele está certo nisso. Ele vem mostrando, eu continuo no mesmo lugar. A esquerda democrata que foi para a extrema esquerda. Então ele está certo em tudo isso e está incomodando a turma. Ele é um libertário quando o assunto é liberdade de expressão. E ele está falando o seguinte, quem sou eu para bancar o xerife, para bancar o Ministério da Verdade, para ser uma espécie de Alexandre de Moraes e controlar as redes sociais? Isso é uma praça pública. Cometer o crime e tudo mais vai ter que ter a justiça para isso. Agora, não queiram essa censura prévia para administrar aquilo que pode ou não ser dito. Isso expõe exatamente o pânico, a estratégia autoritária dessa turminha progressista, pseudo-progressista democrata. A turminha do próprio Barroso e companhia, que quer, em nome do combate ao discurso do ódio, em nome do combate às fake news, expurgar um espectro ideológico partidário político do debate público. Eles querem cancelar a direita. É disso que se trata, é o Elon Musk que já entendeu e está incomodando com a compra do Twitter. Ele deixou a turma histérica, já falamos disso aqui. Então vem esse cara, o homem mais rico do mundo, anunciar a intenção de investimentos no Brasil, na Amazônia, que tem um dos piores IDHs do Brasil, 20 milhões de brasileiros que vivem muito mal lá, e a esquerda fica empolvorosa, desesperada, revoltada. Isso, Lacombe, é tão significativo porque expõe exatamente essa divisão que nunca esteve tão clara. De um lado, ongueiros, marineiros, gente que gosta da Greta Thunberg e do DiCaprio para falar mal do Brasil e tratar a Amazônia como propriedade do mundo, dos globalistas, do Macron, e não do Brasil, e não nossa Amazônia, e não ligam a mínima para desenvolvimento, prosperidade da população, porque o lance deles é continuar com torneiras e rigando dinheiro que vem de fora, muitas vezes, de Soros, da Noruega e o Escambau, para essa turminha que vive de fazer palestra em Paris. O ex-ministro Ricardo Salles denunciou muito essa turma e ajudou a fechar algumas torneiras. Daí a grita. Então nunca esteve tão claro. De um lado, quem quer usar os amazonenses como mascote. precisam da miséria na Amazônia para manter a sua causa, a sua razão de ser, o seu business e um lucrativo negócio. E do outro lado, pessoas que querem o quê? Trazer investimento, modernidade, tecnologia, prosperidade para o povo, para o povo da Amazônia. É com esse que está o Elon Musk, é com esse lado que está o presidente Bolsonaro, do outro lado, a oposição toda histérica. O Constantino citou e a gente vai ver agora como o consórcio de imprensa procurou um jeito de criticar o encontro do presidente Bolsonaro com o bilionário Elon Musk. Olha só, encontro de Elon Musk com Bolsonaro vira assunto global e piada nas redes. Após desmatamento recorde, Bolsonaro apela a Musk para divulgar a Amazônia. Agora o Estadão, após encontro com o Elon Musk, Bolsonaro ouve canção sertaneja em mansão de 75 milhões de reais. Fiusa, eles têm que achar um jeito, tem que visar sempre esse lado ruim, ou pelo menos é aquela história, já falamos aqui das conjunções adversativas. Bolsonaro se encontra com o Elon Musk, mas, porém, todavia, a gente caminha sempre com esse consórcio por aí. Esse é o ex-jornalismo. Vou destacar sobre o Elon Musk o fato que acho que está na visão de todo mundo e é muito óbvio. Quando ele se colocou para comprar o Twitter, ele começou a falar no próprio Twitter sobre o que ele achava que não estava indo bem ali. E ali, se você acompanhar os tweets dele, ele está falando de Twitter, ele está falando de redes sociais como um todo, ele está falando da civilização, porque ele é um personagem, eu não sei se ele vai consumar essa compra ou se ele vai, enfim, se consumando, vai de fato trazer as diretrizes sobre as quais ele já falou, mas o fato é que a crítica dele está perfeita, e eu vou dizer, é bem elementar até, e a gente lamenta que ela não esteja mais disseminada, que é essa recaída totalitária mundial de Big Tech, Big Pharma e a máfia de Davos lá, ou seja, os ricos querendo mandar em tudo, na marra, passando por cima das instituições, o Elon Musk é um homem que vê isso e já mostrou que vê, inclusive ele fala muito sobre inteligência artificial e já mostrou o que pode ser, quer dizer, todas as inovações e os avanços pródigos da tecnologia, como eles podem ser o fim da linha, se usados para o mal, e é exatamente esse caminho que nós estamos seguindo. O ensaio da pandemia, o ensaio totalitário da pandemia, é a coisa mais óbvia que qualquer um observador normal já constatou, em nome de uma suposta ciência, em nome de salvar vidas, tudo com sinal trocado, é só trocar o sinal. Você teve uma experiência que fez mal às pessoas, que impediu que elas, por exemplo, debatessem tratamentos, que transformou a discussão sobre vacinas num tabu, quando você trazia, inclusive, vacinas feitas de uma maneira sem precedentes, em termos de celeridade, em termos de novas técnicas. Ou seja, foi uma sombra. Isso, assim, independentemente do que cada aspecto desse, o distanciamento social, aquele lockdown grosseiro. O Elon Musk, quando ele está falando sobre os problemas, a gente não se trata só de dizer assim, não, ele é contra a censura. Não, ele está vendo, como eu acho que todo mundo deveria estar, quem estiver prestando atenção, está vendo que essas plataformas se transformaram em espaços gigantescos, que são a nova arena, o novo espaço da opinião pública, vai tudo para lá, mesmo a mídia tradicional sem redes sociais praticamente já não existe, fora ali a TV aberta, fora a televisão, mas todos são, de alguma maneira, dependentes, mesmo para potencializar isso. E nesse ambiente se criou a armadilha, se criou a armadilha de falsas éticas, de controle e de cerceamento. Então, eu não sei aonde vai essa preocupação civilizatória do senhor Elon Musk. Não sei se vai longe, não sei se vai ter a profundidade necessária, a consistência, mas ele está fazendo a crítica correta. Ele está aparecendo e ele é curioso, né, Lacombe, porque a gente está vendo um mundo corrompido. Em grande medida, as instituições estão sendo corrompidas pelo avanço do bilhão, do trilhão. Eles estão indo para cima de tudo e as referências que a gente tinha, que eram institucionais, isso é página virada, isso é passado. Se alguém estiver achando que eu estou falando de uma maneira muito genérica, pode mandar aí a pergunta que eu falo sobre as instituições. Bom, fala uma só, para não acharem que eu vou ficar falando genericamente. Organização Mundial da Saúde. Quem é que confia na OMS hoje? Quem é que pode confiar na OMS hoje depois da confusão de diretrizes que ela espalhou no momento talvez mais delicado da história contemporânea e sabendo que essas diretrizes supostas concordam com a propaganda fajuta de alguns dos ricos que financiam a OMS, como o senhor Bill Gates, que aliás é adversário do Elon Musk. Então, é um homem que viu isso, que está vendo isso e de repente a gente, bom, então essas instituições estão sendo esmigalhadas por esses personagens que são um vexame, que fazem ONGs e fundações de ajuda social, etc., e espalham dinheiro para todo mundo e de repente todo mundo fica dócil a eles. É grosseiro assim o jogo, é grosseiro assim. Então, é isso, agora é o jogo do bilhão, do trilhão, as instituições estão em farelos, em parte estão, então é isso aí. Aí aparece um rico, o mais rico, fazendo pelo menos em parte as críticas certas. Não deveria ser esse o terreno, o terreno é outro, o terreno é da institucionalidade, o terreno é dos valores consagrados na lei e na instituição. Isso aí está indo para o ralo, está indo para o ralo. Os direitos, acabou, fim de papa, é tudo propaganda. Se você tenta trazer, em vários desses assuntos aí, que foram usados para controle, se você tenta trazer um contraditório, uma dúvida, tem lá já uma manada de furiosos, que se dizem do bem e do amor contra o ódio, tentando calar. É isso que está acontecendo. Tem os venais, com certeza, os que têm mesada, os que não têm, mas os covardes, os ignorantes. E aí essas manchetes que você leu aí, você pode escolher, nessa múltipla escolha que eu ofereci, esses mancheteiros aí podem estar em várias dessas categorias. são o lixo, o lixo do que, outrora, foi a importância da imprensa, da liberdade de discussão, de ideias. Isso aí acabou. Viraram panfletinhos fajutos. Agora, para concluir, por que o encontro pessoal com o presidente brasileiro? Isso aí não é à toa. Ah, porque ele quer fazer negócio, tem milhões de formas de fechar negócio, de ter representantes do poder público brasileiro e das empresas dele, telefonema, várias manchas. Não, não é nada disso. A Amazônia, tudo bem. Ele veio ao Brasil. Ele foi a São Paulo e ele ficou ao lado do presidente. A cena é toda eloquente. Ela não é de graça. Também não foi um jantar em contraportas fechadas, em que saiu uma declaração no final, não. Foi uma apresentação de pé, lado a lado. Eu não vou me atrever a fazer a interpretação de tudo e da alma de todos os envolvidos. Mas, com toda certeza, houve a decisão de se apresentar, do Elon Musk, de se apresentar ostensivamente ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E eu tenho a impressão de que ele entende que, no Brasil, hoje, aqueles que querem liberdade no Twitter, querem liberdade nas redes sociais, que não querem passar a viver sob o cabresto desses espertalhões da máfia de Davos, eles estão sendo, em parte, pelo menos liderados pelo presidente brasileiro, que fala e age nessa direção. Pode não ser nada disso, mas seria uma coincidência muito difícil de acontecer, porque foi, de fato, uma apresentação ostensiva. Foi um gesto político muito claro. Ana, para fechar esse tema, o seu comentário sobre o encontro do Elon Musk com o Bolsonaro, tudo que envolveu e envolve esse encontro. Olha, Lacombe, eu acho que o Constantino e o Fiúza já resumiram, se é possível resumir, porque a histeria da imprensa é inacreditável, é absolutamente inacreditável. O homem mais rico do mundo, que quer investir no Brasil, que quer mostrar exatamente que está preocupado com a Amazônia. Engraçado, Lacombe, que quando a Greta se preocupa com a Amazônia, não tem essa histeria toda. Quando o DiCaprio se preocupa com a Amazônia, não tem essa histeria toda, porque eles são críticos do presidente Jair Bolsonaro. Mas quando o homem mais rico do mundo pode prover e vai prover progresso para as comunidades da Amazônia, para os povos indígenas, porque o próprio ex-ministro Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele, durante todas as viagens, dezenas e dezenas de viagens dele à Amazônia, ele sempre relatou, os povos da Amazônia, eles querem fazer parte do progresso do Brasil, eles querem ter internet, eles querem negociar, eles querem vender os seus produtos, eles querem aprender várias coisas tendo uma boa internet. Mas aí as ONGs que vivem mamando aí em torneiras públicas, as marinas da Silva, os protetores do meio ambiente, eles querem fazer o quê com esses povos, com essa gente, com esses brasileiros? Querem colocar numa redoma de vidro, como se fossem pets, como se estivessem num zoológico, isolar, ninguém toca, olha como somos bondosos. Nós estamos protegendo os povos da Amazônia, as comunidades que estão afastadas, protegendo como? Isolando, isolando do mundo, isolando do progresso, isolando do conhecimento, isolando da oportunidade comercial, social, intelectual, da liberdade intelectual, da liberdade econômica. Isso é proteção? Isso é falsa tolerância? Isso é falsa bondade? E aí vem o homem mais rico do mundo e fala, vamos sim proteger a Amazônia e prover o que essas pessoas pedem, o que essas pessoas precisam. E aí prova-se exatamente o que o Elon Musk vem criticando depois da compra do Twitter. A esquerda não gosta de debate, a esquerda não gosta de questionamento. Todos aqueles que questionam, fora do manual da esquerda, hoje, do que pode, do Ministério da Verdade da Esquerda, do que pode e o que não pode, aí são taxados, né? Daquela lista de istas que a gente conhece. Para finalizar, Lacombe, essa viagem, esse encontro do Elon Musk com o presidente Bolsonaro é um encontro cheio de simbolismos, porque a palavra liberdade estava ali o tempo todo, fosse na boca do Elon Musk ou do presidente Bolsonaro. E esse simbolismo, para nós brasileiros, ele se estende até outubro, porque gostaríamos, por exemplo, de estarmos discutindo nomes para outubro, para a presidência, para a eleição presidencial, nomes que defendessem a liberdade, né? Nossa, que problema bom que nós temos. Temos três, quatro candidatos com propostas maravilhosas que defendem a liberdade em vários setores, em várias esferas, mas não é essa a verdade. A verdade é que, em outubro, um nome tem a palavra liberdade do lado, o outro nome tem a palavra prisão, regulação da mídia, revogação de reformas importantes. Então, o caminho está muito óbvio, muito óbvio, Lacombe. Aqui nos Estados Unidos, tudo o que está acontecendo no governo Joe Biden foi dito com todas as palavras. Não tem como alguém falar nossa, estou chocado de como o governo está ruim. Chocado como? Ele disse absolutamente tudo o que ia fazer e no Brasil nós estamos vendo exatamente a mesma coisa. Um ex-presidiário que quer jogar o Brasil na vala da escuridão novamente, como ele fez durante anos, e um outro que quer colocar o Brasil exatamente no caminho de mais liberdade. a partir dos pontos też trata do Brasil e tem que deinφ explorador e tem que ver e tem que ver e tem que ver